E aí pessoal, beleza? Eu sou o Paulo Emes, é o meu canal... E... De novo... Mais um daqueles... Que a gente pega aí, ó... Os pacotes... Digimon Racing Mais um... A la Mario Kart aqui... Já vou mexendo as opções... Tá, vamos lá... Um jogador... Carreira Copa... Carreira Rápida... Contra o Relógio... Ai... O Nesk... O Ninh... Agumon! Agumon! Agumon... Secreto, secreto, secreto... Comamon, Salamon, Edilmon, Tentumon, Patamon, Palmon, Cabumon, Vamos nesse! Vamos escolher uma corzinha aqui, vai, azul, Copa do Oeste, tá bom, tá, 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 é, acelera, B freia, L pula, R deve soltar alguma coisa, que eu ainda não tenho, e evoluí, Caramba, esse rato é forte, Eita, o que que aconteceu? Hã? Eu me transformei? Por que eu tô me transformando? Ê, caraca! Então, isso aqui é tipo, essa bola vermelha que eu peguei, é tipo casca vermelha do Mario, Ô caramba! Olha como ele se me coloca na pista... Caramba! Isso aqui é meio complicadinho... Caramba! 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 Pará! Caramba, caramba! Calma, calma! Calma, jogo, calma... Ele é que me colocou do lado errado! O jogo me coloca no lado errado e ainda fica falando que eu estou errado. É, fiquei em ultimo. Vamos tentar fazer mais uma aqui, para ver se a gente sai do ultimo lugar. Caramba, eu não sei porque eu peço atenção, se é na pista, se é no mapa, se é nos inimigos que tem na pista. Caramba, eu não sei no que eu peço atenção. O que eu ganhei? Coração. Eita! Eu acho que ele é um caminho errado ali, né? Ganhamos, ganhamos. Vou pegar a caixinha, vamo lá. Ganhei uma bomba. Eu acho que não serve para porcaria nenhuma. Pô, essa aqui tem muito nitro. Mas eu tenho que me acostumar com essa coisa aqui. Acertei ainda, filho da mãe. Nossa. Olha, eu não estou acostumado com esse tipo de jogo não. Estou acostumado mais com o Mario. O Mario já tem uma paleta de cores boa, é um prazer dizer, né? O mapa você já sabe onde se localizar. Eu não estou acostumado com o mapa ali, assim. Ai meu Deus do céu, fiquei preso, fiquei preso, fiquei preso. Tô em segundo ainda. Pô, eu já apresentou a classe caixinha de novo. Nossa, essa vai ser a última, eu ganhando ou perdendo O cara quer ir pra terra Só falta eu achar Pokémon também A única coisa que eu gostei disso aqui é que não é que nem o Mario que você é obrigado a tirar uma certa colocação pra passar pra próxima Nossa, até aconteceu Bati alguma coisa É, vou ficar... uma brincadeira aqui Brincadeira do Kanguru Olha... olha a sacanagem Eles vão turbo Tô precisando se ferrar E caraca, essas coisas aí... O que é isso? Eu não entendi pra que aquela coisa ali não Aquela bolinha azul E caramba Passei por aqui uns dois jeitos É, duas vezes Não aconteceu nada comigo Caramba, agora eu tô batendo em tudo Tá, um escudo Coisa que a gente já sabe Bola vermelha é tipo o papel do casco O teu marido Coração azul É um escudo Coração azul é um escudo Encoração azul é um escudo É, acabou pra mim Nossa É, acabou pra mim Então é isso pessoal, eu vou ficando por aqui, se gostou do vídeo curta, comente, compartilhe, se inscreva se ainda não é inscrito, nos vemos no próximo vídeo. Valeu!